Um danço forte, ouvindo o meu coração Canta fiel! Um danço forte, ouvindo o meu coração Canta fiel! Um danço forte, ouvindo o meu coração Sou o reto da nação Alô, Gabiões, vai ficar olhando aí! Com muita humildade! E meu povo, vem chegando os campeões! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, Gabiões! 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 O que requer, até foi a caladora essa queda, não sucumbi as adversidades, sangue e suor, aos careçadas, com meus irmãos, em canta chagada, guerreiro e curando as caras abridas, os triados de uma nova vida, levei meus olhos nesse lugar, traga a honra, abençoa o brilhante, a humildade eu lutei, um abraço forte, rompe o meu coração e nascer a sorte, eu venho a garra de um campeão, sou recanto da razão, a gente o que quer, até foi a caladora essa queda, e graças a todos os sorrisos, o brilho da batalha, hoje sou o espelho que não perde em cada set, a chama que clarei o povo vai ser, sensação da wasa babaca e grita ali, vejo a mistura perfeita desse país, o brilho, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o seu rindo é verdadeiro, Santa festa que eu amo Vente e bravo, vai ser minha vitória Pra que o grande amor Eu pedi um ódio pra mostrar meu valor Pra que a esperança e amor é todo mesmo A grande ter vencidas são E ter o juro de ser campeão Eu pedi um ódio pra mostrar meu valor Pra que a esperança e amor é todo o tempo Aquele dia tem ciência E tem o dinheiro de chegar Uhul!